Não, a casa dele é onde o corpo foi encontrado e como a casa é alugada, as pessoas entenderam que não precisava colocar fogo lá porque ele tinha mudado pra lá recente, não tinha nem iluminação, ou seja, ele não tinha instalado uma casa lá de verdade pra viver. Então, segundo o povo, não teria prejuízo. Então, o que o pessoal fez? Veio aqui pra casa da mãe do rei de Mar Silva. Essa casa onde estamos é a casa onde o povo pegou fogo. Vale lembrar que aqui na porta já tem uma viatura da polícia militar pra justamente garantir essa segurança aí desse imóvel, porque não pode ficar violando as coisas dos outros, muito menos o imóvel, né? Vamos entrar aqui pra gente ver o que aconteceu. Então, aqui era a casa. Tem a informação de que o rei de Mar morou com a mãe o tempo, só não sei te dizer se foi nessa casa aqui. Mas as labaredas ontem à noite ficaram bem altas e o corpo de bombeiros foi chamado e muita gente veio aqui pra porta. Pra poder fazer algazarra e pra dizer que eles não iam tolerar. Aqui dentro tá muito bagunçado, muito virado, mas a casa foi só parcialmente queimada. A casa tá praticamente inteira. Colocaram fogo aqui nos travesseiros, né? A gente vê aqui esses travesseiros queimados. Aqui muita bagunça. Acho que chegaram na janela e colocaram fogo nos travesseiros mesmo, né? Que aqui tem um quartinho da frente aqui. É a sensação que a gente tem é que só chegaram aqui e tentaram colocar fogo. Porque tá tudo inteiro, né? Não tem... a gente não vê grandes prejuízos. Tá aparecendo mesmo que foi só em colchão e travesseiro. Vamos entrar aqui pra gente ver o que a gente acha aqui dentro. Muita bagunça. A casa tá abandonada. Arrancaram até o portão da casa. Mas aqui não dá pra gente ver onde foi esse incêndio. A gente vê só algumas coisas, alguns resquícios de fogo. Mas nada que tenha chamado... Chamou a atenção. As labaredas foram altas. Aqui parece que mora outra pessoa. Ah, tá. Aqui. Ah, o incêndio foi aqui dentro. Olha só. O incêndio foi nessa casinha do fundo aqui. A gente vê ali um quarto completamente destruído. Vamos entrar aqui. É, foi só aqui mesmo. Somente um quarto que foi destruído com fogo. A gente vê aqui muita bagunça, muito entulho, muito resto do que sobrou aí desse fogo. Foi basicamente esse quarto então. Porque os demais cômodos da casa e também a casa da frente estão intactos. E o Marcelo, a gente vê aqui muita bagunça nesse quarto que fica nos fundos. E daqui que surgiram as labaredas altíssimas de fogo que assustou a população aqui do Madre Germana. Essa casa fica na rua São Cristóvão. Fica próximo à casa da família da Luana, Marcelo. E era exatamente essa casa aqui que a gente então suspeita que o rei de mar morou um tempo com a mãe. Porque a família ontem tinha dito que ele era próximo a ela no passado, né? No sentido assim, eram vizinhos e que ele tinha mudado daqui de perto da casa da Luana. E foi aí que eles mudaram então lá pra aquela proximidade daquela mata lá, onde a menina foi morta e enterrada. Marcelo, ontem a gente continuou durante todo o dia lá na porta da casa do rei de mar Silva. E a hora que a gente saiu lá, nossa equipe saiu pra outra equipe poder entrar, algo tinha chamado muita atenção, hein? A gente tinha noticiado que o corpo da menina tinha sido encontrado dentro da casa, próximo ao muro, enterrado. Inclusive, ele tinha até colocado um cimento em cima, só que depois eles começaram a mexer na calçada da frente, né? Era uma calçada daquela mata, mas assim, na calçada do tipo vizinho da frente, mas no caso não é vizinho, é uma mata. Começaram a encontrar restos mortais da menina, né? Ou seja, foi de uma monstruosidade tão grande o que esse homem fez que não dá pra acreditar. A mãe dela tava lá na porta, ela queria acompanhar o trabalho da perícia, não só o povo, mas também a gente e o próprio delegado. Nós todos pedimos a ela pra ela não ficar lá, pra ela não acompanhar. Mas, Marcelo, ela queria o corpo da filha, mas foi muito triste a hora que o delegado falou que não tinha corpo mais, né? Tudo tinha sido desfeito. É de uma monstruosidade que a gente fica assustado, Marcelo. Não dá pra acreditar que um ser humano teve coragem de fazer isso com o outro, ainda mais com a menina de 12 anos, viu, Marcelo?